Olá pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, nova mensagem chegando no Caixa Tem, governo está bloqueando beneficiários, diminuindo valores, vou explicar tudo para vocês a partir de agora, vai deixando o like, o joinha aí para fortalecer, se inscreva no canal, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque são informações de utilidade pública que certamente vão sanar as dúvidas de milhões de brasileiros. Antes de entrarmos efetivamente no conteúdo do vídeo, eu quero trazer uma informação importante para vocês que estão fazendo, que querem fazer grana extra através da Google In, da Leão e também da Popper. Vocês sabem que eu anuncio aqui essas três plataformas. E aí muitas pessoas, como por exemplo a Mari aí, né, Mari Azevedo, tem me perguntado, né, Bom dia, Matheus, faz um vídeo para a gente ensinando como jogar esses jogos, né. Você que deseja obter mais informações de como jogar, de como você identificar o melhor horário, de como que você pode garantir mais resultados, eu vou deixar aqui embaixo para vocês um grupo, né. E nesse grupo, é um grupo de iniciativa aí das próprias plataformas para ensinar, para direcionar as pessoas a jogarem, né, com o melhor horário, com estratégias, né, com a administração da banca. O link para entrar nos grupos está aqui embaixo. Não só o link para entrar no grupo, como os links para vocês baixarem os jogos. O Google In você precisa baixar e depositar pelo menos R$25,00. O Leão você precisa depositar R$20,00, o jogo é online, o Google In você tem que baixar. O Leão é online. E a Pópibra você joga online também, você precisa depositar R$30,00. Está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Então eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvidas de como baixar, né, de como jogar, de como fazer realmente uma grana extra, né. Então está tudo aqui embaixo para você. E além disso, eles estão com uma iniciativa de sortear para essas pessoas que entrarem no grupo e fizerem alguns passos e cumprirem alguns requisitos. Então preste muita atenção, tá, como que vai funcionar. Primeiro requisito para você participar do sorteio. Já já eu vou falar qual é o valor desse sorteio. Você precisa entrar no grupo, o link está aqui na descrição. Você precisa se cadastrar, né, então você precisa clicar em um dos links que estão aqui embaixo para você se cadastrar. Você precisa fazer uma primeira recarga de 20 no Leão, 25 no Google, em 30 no Pópibra. Ou se você já faz parte da plataforma, você precisa fazer uma recarga, ok? Então o primeiro requisito é entrar no grupo. Segundo requisito, se cadastrar ou fazer uma recarga, tá. E o terceiro requisito, você precisa mandar o comprovante no grupo dessas recargas ou desse primeiro depósito que você fez. Entrando no grupo e cumprindo esses requisitos, você vai participar de um sorteio de mil reais na quinta-feira que vem. Então hoje é dia 15. No dia 22 vai rolar o sorteio para você ganhar mil reais. Aí lá eles vão provavelmente fazer um sorteio com os números que estão no grupo. E se a pessoa identificar que essa pessoa mandou no grupo, né, o comprovante de depósito, né, aí essa pessoa vai ganhar mil reais, gente. É mil reais, tá. Então tá tudo aqui embaixo para vocês na descrição. O link para entrar no grupo e os links para vocês poderem baixar, tá. Que aí lá vocês vão obter excelentes resultados. Pessoas que conseguiram ganhar. É uma plataforma de jogos que você pode tanto ganhar como perder, né. Então aqui embaixo tem todos os dados. Quando você entrar no grupo já vão começar a ler as movimentações, pessoas que vão postar os ganhos, as perdas, né, o melhor horário, qual que é a experiência que cada um está tendo com as plataformas. Então tá tudo aqui embaixo para vocês. Perdi um tempinho, na verdade, investi um tempinho nesse vídeo para explicar sobre isso, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que jogam e eu sei que vocês gostam de jogar esses jogos online aí, né. Ou vocês baixam o jogo e começam a jogar aí recarregando, depositando, enfim, tá bom. Tá tudo aqui embaixo para vocês. Agora sim vamos lá para o conteúdo do vídeo, que é o objetivo desse conteúdo, tá. Gente, olha só. O pagamento do auxílio do Bolsa Família vai começar no dia 19. Só que no sábado já começam os primeiros pagamentos, porque quando o pagamento está programado para começar na segunda, ocorre antecipação para sábado. Então sábado já começam os pagamentos. E o governo já está fazendo toda a atualização no sistema. Pelo que eu vi, já está aparecendo o valor do auxílio gás, R$109. Já estão aparecendo os valores atualizados. Só que já tem gente recebendo um valor menor de Bolsa Família nesse mês de junho. E o governo está mandando uma mensagem explicando por que está reduzindo o valor. Essa é uma das mensagens que eu vou deixar aqui para vocês, mas tem outras mensagens, como por exemplo, dessa minha seguidora, chamada Luana, tá. Cortei o nome dela aí para vocês, para preservar a identidade dela. Mas olha o que diz aqui, ó. Benefício liberado. Disponível para saque a partir do dia 19 de junho. Provavelmente ela deve ter o início final 1. Então no dia 17 ela já vai receber. Mas olha a mensagem que está aparecendo aí, hein. Se liga, ó. Mensagem do Bolsa Família. O governo federal identificou que a renda da sua família aumentou e está acima de R$218,00 por pessoa. Por isso, deixou de atender a regra de entrada no programa. Qual que é a regra de entrada no programa? A renda per capita familiar não pode ser superior a R$218,00. Matheus, mas e se fica superior a R$218,00? O que acontece? Se ficar dentro de R$218,00 e R$660,00, que é meio salário mínimo, ok? Você vai entrar nessa regra que eu vou trazer aqui. Mas se passa de R$660,00, você cai fora do Bolsa Família de uma vez. O governo cancela o seu benefício. Mas no caso da Luana, olha o que aconteceu. O seu benefício não será cancelado imediatamente. Então, vejam só. Vou repetir aqui. O governo identificou que a renda da sua família aumentou e está acima de R$218,00 por pessoa. Por isso, deixou de atender a regra de entrada no programa. Mas seu benefício não será cancelado imediatamente. O que vai acontecer agora com a Luana? Agora, sua família está na regra de proteção. O Bolsa Família continua apoiando vocês por até dois anos. Porém, o valor será apenas reduzido. Reduzido para quanto, Matheus? Para metade. Então, as famílias que superam a renda per capita de R$218,00 e fica no limite até R$660,00, o governo não corta o benefício de uma vez, o governo traz nessa nova legislação uma regra de proteção, onde você, por dois anos, ainda continua recebendo benefício, mas só metade de tudo. Então, eu entendo, na prática, que se o seu benefício do Bolsa Família é R$600,00, você vai receber R$300,00. Se você tem uma criança de 0 até 6 anos e você receberia R$150,00, você vai receber R$75,00. Se você é uma gestante ou tem criança de 7 a 18 anos, em vez de receber R$50,00, vai receber R$25,00. Ou seja, metade de tudo. É assim que vai funcionar para você que superou a renda per capita de entrada no programa, que é de R$218,00. Se ficar entre R$218,00 e R$660,00, você vai entrar nessa regra de proteção. Se passar de R$660,00, aí você perde o Bolsa Família de uma vez. Agora, qual que é o grande problema? Que tem pessoas falando assim para mim, Matheus, mas não teve um aumento na renda per capita. Isso é mentira. Ninguém começou a ganhar mais dinheiro aqui na minha família para poder eu sair do Bolsa Família e entrar nessa regra de proteção com metade do valor. Então, você tem que ir no Cadastro Único, no CRAS mais próximo, e identificar de onde veio essa fonte de aumento. Lá eles devem ter esse número. De onde saiu? Alguém começou a trabalhar com carteira assinada? Foi identificado que alguém abriu uma empresa? Precisa entender na prática o que aconteceu com a sua situação. Então, gente, como é que funciona? Nós temos aqui bloqueio, suspensão e cancelamento. Bloqueio. Bloqueio é quando o governo identifica alguma coisa e alguma irregularidade, algum indício de irregularidade bloqueia. Se lá na frente o governo ver que ele errou, o governo volta com seu benefício e paga todo o valor retroativo para você desse período que você ficou sem receber. Isso é bloqueio. Suspensão é o que, gente? Suspensão é quando você está recebendo algum outro benefício que não pode acumular com o Bolsa Família, por exemplo, e o Bolsa Família fica suspenso até que você deixe receber o outro. Como, por exemplo, pessoas que estão recebendo o Seguro Defeso e o Bolsa Família. O governo corta o Bolsa Família, deixa o Seguro Defeso, que é um valor maior. Sempre vai ficar o mais vantajoso. Deixa o Seguro Defeso, por exemplo, e fica suspenso o Bolsa Família. Se a pessoa perder o Seguro Defeso, aí ela volta a receber o Bolsa Família, mas sem retroativo. E o cancelamento? No cancelamento, essa hipótese que eu trouxe aqui para vocês. A pessoa superou a renda per capita familiar de R$660,00. Ou, de fato, não cumpriu com os requisitos do benefício, deixou para lá, não atualizou o cadastro único. Aí o governo vai fazer o quê? Vai cancelar o seu benefício. No cancelamento, não tem valor retroativo. E tem essa situação que eu trouxe aqui para vocês, que não é bloqueio, não é suspensão e nem cancelamento. É uma situação em que a pessoa passa a entrar numa regra de proteção, por superar a renda per capita inicial, chegar até meio salário mínimo, fica nesse meio aqui, e para proteger essa família, o governo mantém o benefício por dois anos até, e pagando metade do benefício. Pagando metade. Agora, se isso não está certo, se você entende que não está certo, tem que ir lá no cadastro único, identificar da onde que veio essa renda, a mais que o governo identificou, e verificar se não dá para você voltar a receber o benefício no valor integral. Beleza, gente? Vamos aguardar os próximos passos, e vocês me digam aqui nos comentários se algum de vocês recebeu essa mensagem aí no aplicativo Caixa Tem. Beleza, galerinha? Eram essas as informações que eu tinha para vocês. Nessa manhã, se você gostou do conteúdo, então deixa um like, tá bom? Se inscreva no canal, comente. Você que não entrou no grupo, entre no grupo aqui, para você participar do sorteio de R$1.000,00 que vai rolar na quinta-feira que vem. É um grupo de suporte do Google In, Pópibra e Leão. Você precisa entrar no grupo, você precisa recarregar, fazer o cadastro, fazer uma primeira recarga de R$20,00, R$25,00 ou R$30,00. Depende de qual plataforma você vai querer entrar. Ou se você já faz parte da plataforma, você tem que comprovar que você fez mais uma recarga, você tem que comprovar uma recarga, junte o comprovante lá no grupo. Esse é o terceiro requisito, tá? Seja para cadastro, né, para eventual recarga, tá? Tem que juntar o comprovante do grupo. Entrar no grupo, fazer o primeiro depósito ou recarga, e mandar o comprovante para participar do sorteio de R$1.000,00 que vai rolar na semana que vem, quinta-feira, tá bom? Um beijo no coração, um forte abraço, até o nosso próximo encontro, valeu e tchau, tchau.